Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, a paz do Senhor Jesus. Quero me apresentar, eu sou a Maria Nunes do canal Missionária Maria Nunes. E é uma honra, um prazer estar aqui com você. Meu amado, minha amada, tem uma palavra de Deus para o teu coração nesta hora, neste momento em a qual você vai ouvir. Que está escrito no livro de Jó. Eita, glória! Deus me deu esta palavra hoje, Jó 42, que diz assim. Ei, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Eu não sei qual é o teu problema, qual é a tua causa, qual é a tua necessidade. Mas, neste dia de hoje, neste momento, eu quero falar para você que nada pode ser impedido perante o Senhor. Glórias a Deus! Jó já tinha passado por momentos difíceis, mas ele falou para Deus. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Eita, glória! Aquilo que está planejado para a tua vida, o inimigo não pode impedir. Aquilo que Deus tem para realizar na tua vida, os propósitos que Deus tem para realizar na tua vida, meu amado, minha amada, não pode ser impedido. Ainda que o teu inimigo diga que você não vai conseguir. Ainda que ele venha tirar tudo de você, como tirou da vida de Jó. Deus diz que você é um vencedor, você é uma vencedora, e você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, Eu sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Dois versículos só para a nossa meditação. O 4 diz bem desta maneira. O 3 diz, o 5 diz, Jó depois de tanto sofrimento, amados irmãos, de todas as provas que eles já tinham passado, perdido os seus bens, perdido os seus filhos, Jó, ele falou para Deus, Olha pai, eu sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Ele falou para Deus, faça tão somente a tua vontade. E neste momento eu quero perguntar para você, Deus pergunta para mim e pergunta para você, qual é a tua renúncia? Você tem falado para Deus que seja feito a vontade dele? Ou você tem contendido contra Deus querendo que ele faça a tua vontade e não a dele? Amado e amada, eu quero falar para você, que tudo nesta vida passa, mas o que não vai passar nesta vida é o amor de Deus pela tua vida. E por isso eu quero falar para você, meu amado e minha amada, reconheça a grandeza de Deus. Aquela mulher de Jó falou para ele, olha, amaldiçoa o teu Deus e morre, porque tu estás sofrendo demais, porque tu ainda adora um Deus que só te traz sofrimento. Talvez você tenha olhado só para o sofrimento que você tem passado, e não tenha olhado para as grandezas que Deus enviou ao seu filho Jesus para morrer aqui na cruz do Calvário, para que você fosse livre, para que você hoje fosse essa pessoa tão abençoada que você é. Você não vê as grandezas de Deus na sua vida, você só está vendo a luta. E Jó olhou e falou, olha Deus, eu sei que tudo pode, se nada, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, faça tão somente a tua vontade, eu quero falar para você nesta tarde, não vou prolongar. Jó falou que com os ouvidos ele ouvia falar, ele ouvia falar que Jesus fazia, mas agora ele estava passando pela prova, estava vendo com os olhos dele a grandeza e o poder que ele tinha. E Jó, meus amados irmãos, a vida de Jó foi restituída, Deus restituiu a vida de Jó novamente. Aleluia, Jesus restituiu, dando os seus filhos, dando os seus bens, a sua riqueza novamente. E aquela mulher que ficou para murmurar, para falar para Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre, também viu a grandeza de Deus na vida de Jó. E eu quero falar para você, meu amado, meu amado, que a grandeza de Deus está sobre a tua vida e você ainda não viu, porque os seus olhos estão fechados espiritualmente. Pede para Deus abrir os olhos do teu entendimento e veja o agir de Deus na tua vida, porque ele está agindo hoje na tua vida aí. Receba a tua vitória em nome de Jesus, feche os teus olhos. Deus, que nesta tarde, neste dia, neste momento, tu vai de encontro a essa pessoa, Senhor, que não tem contemplado a tua grandeza. Ela só tem visto as lutas, as tempestades, as barreiras, as muralhas, mas ela não tem contemplado a tua grandeza sobre a vida dela, os livramentos que tu tem dado para ela e para a família dela. Meu Deus, continue abençoando essa pessoa, vai livrando, vai protegendo, vai guardando, meu Deus e meu Pai, abre os olhos do entendimento desta pessoa, para que ela possa entender as tuas grandezas e as tuas bondades sobre a vida dela. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que vive reina para todos sempre. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus!